Olá, bom dia, bom dia! Quem tá aí com a gente? Quem tá no Movimento Inteligente, vai chegando, deixa o seu nome, me diz de onde você é. E eu ontem falei pra você que eu estaria aqui hoje e eu tô com uma companheira aqui, ó. Quem acompanha o Movimento Inteligente, quem é meu aluno já conhece, quem tá me conhecendo hoje a primeira vez, eu sou Kelly Lemos, fundadora do Movimento Inteligente, a gente vai ter uma prática já já com a tigela tibetana. Vocês não imaginam como os estudos têm comprovado a capacidade do som de transformar o nosso cérebro, né? E assim a nossa saúde, o nosso corpo. E hoje eu vim te convidar pra além disso a gente pensar um pouco e aprender mais muita, muita, muita coisa sobre a saúde dos nossos olhos, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre isso já já. Oi, Ângela, tudo bom? Bom dia! Oi, Daniela, bem-vinda! E eu tenho falado pra você, já tem alguns dias eu venho gravando lives dizendo que hoje, às 20 horas, é um compromisso imperdível, você tem que anotar na sua agenda. A Tatiana Gebrael, eu sou muito suspeita pra falar dela porque é uma pessoa muito querida, além de muito amorosa, ela é extremamente responsável no trabalho dela, ela é uma pessoa comprometida com a saúde natural e a Tatiana hoje vai fazer uma aula gratuita às 8 horas falando sobre os principais problemas de visão e usando exercícios de uma forma natural. Gente, ela vem transformando a vida de tantas pessoas. Então, se você tem miopia, se você usa óculos, se você conhece alguém que usa óculos, se você já fez cirurgia de catarata ou tá pra fazer cirurgia de catarata, se você conhece alguém que tem deslocamento de retina ou que teve e que acha que não tem jeito ou aquelas pessoas que fazem aplicação nos olhos que é muito doloroso, a Tatiana te ajuda de uma forma natural a curar tudo isso através de exercícios e movimentos. Os nossos olhos, eles são parte do nosso corpo e tem estruturas como o nosso corpo, nervos, músculos. Você utilizar, no domingo eu gravei pra você fazer uma live com a luz do sol nos olhos, é uma maravilha. Agora, hoje eu tô aqui, a minha janela tá em frente, eu olho longe e olho perto. É uma outra coisa que a Tatiana ensina muito, porque a gente vive em ambiente fechado, né? A gente hoje tem muito medo do sol, eu já falei também sobre isso, a importância da vitamina D pra sua saúde, a gente tem que ampliar a nossa visão sobre a saúde, né? E os nossos olhos, eles precisam da luz do sol, da luz natural, você precisa ler longe, ler perto. A Tatiana tem muita técnica pra te ensinar a fazer isso, relaxar os olhos profundamente. E aí eu quero te convidar hoje, tem um link aqui em cima nesse vídeo, pra você clicar e se inscrever pra essa aula hoje às 8 da noite. Eu vou assistir, porque eu sempre aprendo muito com ela e o que eu soube há pouco tempo é que já tem 14 mil pessoas inscritas pra essa aula de hoje. Então, pra você ver a quantidade de pessoas que a Tatiana mobiliza, pela cura que ela proporciona, pela responsabilidade que ela tem com esse trabalho, com essa missão de fazer você saber que você pode muito bem melhorar. Então, você pode pensar assim, ah, mas o meu jeito, eu não tenho jeito que eu tenho catarata, aí eu tenho que fazer cirurgia. Não! Você pode evitar uma cirurgia. Pessoas que já fizeram cirurgias também podem se beneficiar muito. Então, se você tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, plesbiopia, mosca volante, todos esses problemas de visão que você, no tratamento convencional, né, tem um termo que a Tatiana usa que eu gosto muito, é uma operação tapa-buraco. Você fica só aumentando o grau do óculos e aquilo não vai na causa do problema, né? Então, eu costumo falar, como a gente trabalha no corpo, na nossa coluna, que é o eixo de todo o corpo, na causa, a Tatiana também, ela te ajuda a trabalhar na causa do problema de visão. E aí, você consegue ter uma melhora verdadeira, você pode abandonar óculos, lente de contato, é um trabalho muito lindo e transformador, que se você não conhece, eu me sinto na obrigação, né, enquanto uma pessoa que promove saúde, que eu acredito na apropriação de saúde, eu acredito e quero levar essa mensagem para as pessoas. O trabalho da Tatiana, ele tem que chegar até você. Então, se você não conhece, clica no link aqui, deixa o seu e-mail, faz a sua inscrição, já tem mais de 2.300 comentários na página. Quando você clicar aqui, tem um lugar para você já deixar a sua dúvida lá para a Tatiana responder hoje à noite. Essa aula vai ser fantástica, tá? Eu, se eu fosse você, eu não perderia, porque você vai aprender. Eu uso até, com a minha enteada de 9 anos, o meu sobrinho que tem 10, eles não usam óculos, mas as crianças hoje ficam muito nas telas. Então, já para eles aprenderem movimentos também, você usar com as crianças para prevenir problemas de visão, é um trabalho muito lindo e transformador, tá bom? Então, deixa eu ver quem está aqui comigo. E outra coisa, marca já alguém. Eu já convidei um monte de amiga para estar comigo na aula, para a gente participar, fazer movimento junto. Chama as pessoas, lembra agora daquela pessoa que tem um problema, está com dificuldade de enxergar. Às vezes, só para renovar a carteira de motorista, né? Você fica aquela tensão, ai meu Deus, a Tatiana tem vários casos, né? Inclusive, tem um lindo do João que voltou a enxergar mesmo, ele já tinha tido descolamento de retina nos dois olhos, gente. Cada caso, lindo demais e de transformação possível e real. Não é milagre, não é fórmula mágica, não é conto da carochinha, através do uso do seu corpo, assim como a gente faz no movimento inteligente, tá bom? Então, deixa eu ver quem está aqui. Vai compartilhando com as pessoas que você conhece. Coloca da onde? Oi, Isabel, está aqui. Linda, Isabel, minha aluna querida também. Vocês vão conhecer a história dela brevemente, né, Isabel? Que gratidão ter você aqui, querida. Ela está em gramado, fazendo um insolar lá no Parque Caracol. Que lugar lindo, Isabel. Aproveita, desfruta. E eu vou fazer a nossa tigela tibetana aqui também, se você puder acompanhar. Mas que lugar lindo que você está. Bom dia, minha querida. Então, meus queridos, olha só. Eu vou propor a vocês, estão entrando algumas pessoas aqui, vai compartilhando. Hoje, às oito da noite, a gente está junto, tá? O que acontece quando a gente faz o som de uma tigela dessa, né? É muito lindo como a ciência, junto com todas as tradições milenares, já vai ajudando a gente a comprovar o que já se sabia milênios, né? As tradições orientais. Então, existe muito trabalho e eu estou descobrindo várias pesquisas com o uso da tigela tibetana, observando que regiões no cérebro ela ativa, quando você está ouvindo o som da tigela tibetana. Gente, é uma coisa fantástica, tem sido usado muito para dor crônica. Mas uma região onde o som chega também, é na mesma parte do seu cérebro que é responsável por fazer a imagem visual, que é essa parte posterior do nosso cérebro. Sabe? Então, quando você escuta esse som, você consegue relaxar a sua musculatura ocular, você consegue relaxar o tônus do seu corpo como um todo, o seu cérebro. Ele, é só você imaginar assim, é como se ele aparasse arestas. Sabe aquele jardim que está cheio de mato e alguém vai lá, faz aquela limpeza toda e fica só o essencial? Então, esse som da tigela tibetana, ele consegue também organizar o nosso corpo, a nossa mente, traz tranquilidade, aumenta a circulação nessa região posterior do cérebro também, que é responsável pela visão e assim você consegue relaxar os seus olhos, tá? Então, a gente vai fazer... Eu fiz ontem na live alguns movimentos com o olho para um lado, para o outro. Se você não viu, assiste aqui também, que ainda dá para você fazer, separar o movimento dos olhos do movimento da cabeça, tá bom? E aí, a gente vai só relaxar um pouquinho, isso a Tatiana ensina muito, mas para a gente já se preparar para a aula de hoje à noite, você vai fazer uma automassagenzinha ao redor dos seus olhos, bem suave. Oi, Regina! Regina entrou agora, bem-vinda! Vamos relaxar a testa, gente, é tão gostoso fazer uma automassagem na sua testa. Você consegue relaxar essa região ao redor dos olhos, o seu sistema nervoso diminui o alerta. Então, começa a fazer uma automassagem, como você quiser, com suavidade, tá ao redor dos seus olhos. Eu gosto muito de massagear aqui a testa, que tem um tecido muito forte chamado fáscia, que ele é mais tenso, ó, gira aqui na têmpora, ó, para um lado, para o outro. Isso! E aí, começa a soltar, deixa a sua respiração livre, vai mobilizando aqui. Isso, ó, girando. E vai trazendo a sua percepção agora para o seu rosto, para a expressão do seu rosto. E eu vou te pedir o seguinte, aonde você estiver, você vai fazer o palming, tá? O palming é a gente tapar os olhos e escurecer. Se você estiver num lugar que você possa apoiar os seus braços, é muito importante. Apoie os braços e tapa os seus olhos para você não cansar, não sentir muita tensão nos ombros ou no pescoço, tá? Então, você vai esfregar as suas mãos, tá? E vai tapar os seus olhos aqui e vai tentar enxergar o bem escuro, tá? Enxerga bem escuro que eu vou tocar a tigela tibetana. E aí, eu vou te pedir para no final, você colocar para mim que problema de visão você tem, ou se tem alguém que você conhece que tem esse problema, tá bom? Seja catarata, astigmatismo, miopia. E aí, você vai descobrir hoje à noite, às 8 horas, como resolver cada problema desse. Sendo que a gente aqui já está começando a relaxar o seu corpo, a relaxar um pouco os seus olhos, tá bom? Então, se prepara aí, aquece as suas mãos e coloca sobre os seus olhos, enxerga o escuro, enquanto você escuta o som que eu vou tocar, tá bom? Sente a reverberação do som no seu corpo. Leva a sua percepção para o seu rosto. Leva a sua percepção para o seu rosto. Enxerga bem escuro, deixe os seus olhos tapados. Enxerga o escuro, escuta e sente esse som, como se ele pudesse, através das suas mãos, atravessar os seus olhos, chegar no seu cérebro e se distribuir pelo seu corpo. E aí, você vai ver o seu corpo. E aí, você vai ver o seu corpo. E aí, você vai ver o seu corpo. Não descobre os seus olhos ainda, mantenha os olhos tapados. Mantenha ainda, sentindo os seus olhos bem no escuro, como a gente começou, deixa bem escuro. E aí, começa a fazer três respirações profundas, como se você pudesse inspirar esse escuro, porque ele traz muito relaxamento para os olhos. Mantenha um pouquinho mais, solta o ar pela boca, inspira pelo nariz e solta pela boca. E agora, eu vou te pedir para tirar as mãos, só tira as suas mãos e sente já a claridade que já entra através dos seus olhos, já fica mais claro. E aos pouquinhos, eu vou pedir para ir abrindo os seus olhos e olha ao redor, olha onde você está. Percebe como fica os detalhes, vê se tem alguma coisa aí que você possa enxergar detalhes, as cores do lugar para você. Nossa, para mim é fantástico. Olha que eu nem fiz o palming junto com vocês, porque eu estava tocando a tigela. Mas gente, os nossos olhos, eles precisam de relaxamento. A gente usa hoje, né, computador, telefone o tempo inteiro e a gente fecha muito a nossa visão, o nosso campo. Então, os nossos olhos, eles precisam de cuidado também. Ele é parte do nosso corpo. Tudo que a gente vai fazer com o nosso corpo, a gente olha primeiro, a gente direciona a visão. Quanto mais você libera os seus olhos, mais você libera o seu corpo. E o contrário também é verdade, tá bom? Então, no movimento inteligente, a gente prioriza a saúde integral. E hoje à noite, às 20 horas, eu espero encontrar você na aula da Tati. Eu vou estar lá assistindo, tá? E me conta, como é que foi agora essa experiência para você? Eu pedi para botar, você tem algum problema de visão? Você sentiu algum relaxamento com essa prática? A Isabel já colocou aqui, esse lugar ficou mais lindo ainda. Com certeza, né, Isabel? Provavelmente, você deve estar percebendo mais os detalhes, as cores. A Milena botou show, Kelly. Que bom, Milena. Espero que você tenha desfrutado também. Porque para mim é chocante, né? Uma paradinha. A Luciene vai estar na aula. Ei, Luciene, que bom, querida. Eu também vou. Vou aprender muito. Tem uma coisa, um aviso para vocês. A Tatiana pediu para você ter caneta para anotar, porque ela vai fazer muitos exercícios, tá bom? Então, a gente vai fazer junto. Eu vou assistir também. E ela pediu uma coisa. Se você tiver uma foto de revista, para você ver o rosto das pessoas, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou usar que eu ganhei de presente. Isso aqui eu já separei para a minha aula de hoje. Olha, que eu ganhei da Regina. Obrigada, Regina. Que presente lindo que você me deu, ó. E aí, ela pediu para você ter uma imagem, assim, grande do rosto. Tá vendo? Pode ser de revista, tá? Mas pode ser foto. E ela ainda falou, é bom alguém que você goste de olhar. Imagina que eu vou adorar ficar olhando a fotinha do meu filho, né? Olha que lindo demais, né? Regina, obrigada. Super presente. E aí, ela falou para você separar. Pode ser de uma revista, desse tamanho, assim, ó. O rosto, mais ou menos, tá? Para você ter na hora da aula, já. Que ela vai trabalhar, a gente visualiza os detalhes do rosto. E ela vai mostrar como modifica quando você consegue relaxar mais profundamente os seus olhos. Você vê muito mais detalhes no rosto do outro, tá bom? Então, é muito legal o trabalho. Deixa eu ver quem mais está aí. E compartilha com as pessoas, gente. Marca aqui, bota o nome daquela amiga que usa óculos, da sua mãe, do seu marido. Fala, vamos participar gratuitamente da onde você estiver, né? Às oito da noite, a Tatiana vai falar dos principais problemas de visão, tá? E como você pode já trabalhar. Ela já vai fazer muita prática. Ela falou para mim que vai ser muito conteúdo prático. Já tem mais de 14 mil pessoas inscritas para essa aula. Eu fico, assim, imensamente feliz de fazer parte desse movimento, de ver isso acontecer, porque a gente já está cansado de só tapar o buraco. Não é verdade? A gente está cansado de tratar, achar que está tratando e está sempre voltando o problema. Você vai lá fazer o seu exame, o grau aumentou. Você faz um monte de tratamento, a sua dor na coluna volta. É porque, para mim, a existência está fazendo um movimento de que as pessoas agora têm que aprender a se autocuidar. Você é dona do seu corpo. Ninguém pode saber mais do seu corpo do que você mesmo. E quando você entra em contato com essas redes, com pessoas que pensam assim, você se apropria da sua saúde. Isso é muito lindo, tá bom? Então, aí já tem gente compartilhando. Obrigada, Luciene. A Tânia falou que vai assistir. Que bom, Tânia. Assiste sim. A Ana Maria botou que vai assistir também. A Graça Fernandes e outras três pessoas compartilharam. Obrigada, gente. Vamos espalhar isso, né? Vamos compartilhar essa possibilidade. É cada história linda também que acontece no trabalho da Tatiana. Pessoas voltando a enxergar. Pessoas que deixaram de fazer cirurgia de catarata. Pessoas que já não sabiam mais se ia passar na prova de carteira de motorista. E aí chega, ela tá enxergando tudo. Então, assim, isso é possível, tá? Isso é técnica. Isso é ciência. Isso é um trabalho sério, tá bom? E o meu compromisso em compartilhar isso com você. Então, o link tá aqui em cima. Compartilha com as pessoas. Experimenta essa prática que a gente acabou de fazer só pra relaxar já um pouco você como um todo, tá bom? E eu vejo vocês hoje à noite. Eu vou tá lá assistindo a aula da Tati, tá bom? Então, até lá. Um beijo. E um bom dia pra você. Tchau. Tchau.